Salve galera, sejam mais bem-vindos a mais um vídeo do canal Bel Joga, estamos de volta com o Svartalf. Hi gente, tan 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 tan, estou aqui solito de novo. Ah não Bel, galera, e hoje? Bom, eu falei pra vocês que ia fazer umas construções e tal, mas pra farmar tá muito difícil. Então eu preciso de uma criatura para carregar peso, gente. Então eu vou procurar alguma coisa que possa nos ajudar a carregar peso. Um trike, alguma coisa desse tipo. Primeira coisa é precisar de umas festas de narcótico. O Stegg é muito lento, gente, então eu não quero ele. Até o Parasauro ajuda. Até fiz esse puxadinho aqui, ó. Mas realmente, pra pegar o material, até pra pegar vem bastante. Mas pra você transportar é muito difícil, gente. Então, bora fazer aí, domar a primeira criatura da série. E quero agradecer demais o apoio de todos vocês, tá gente? Já tô com 30 flechas sedativas. Tem mais 14 aqui, dava pra fazer mais umas flechinhas. Eu tenho a impressão que eu botei pra fazer muita flecha em algum lugar. Ou eu menti, gente. Acho que eu menti, não tem mesmo, ó. Não tem problema, gente. É, eu acho... Eu vou fazer mais flecha sedativa assim. Porque senão vai dar ruim. Vamos lá. Fazer mais 14 flechas sedativas. E vamos procurar alguma criatura. Tô usando os narcóticos. Belezura. Vai dar 44 flechas, gente. Não precisa ser uma criatura nível muito alto. Tô levando o Massou. Deixa eu levar o Massou junto, porque, né... Ih, que música é essa? Amanheceu. Peguei a viola. Pegar umas carninhas também pra gente comer. Bora, galera. Estoura o likezão aí nessa série de anões. Anão Bel e Anão Duza. Cadê, 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 cadê? Não tem mais nada aqui, gente. Que tristeza. Ah, acho que eu guardei aqui dentro a Souls, não? Ou perdi? Talvez eu perdi, gente. Fazer aqui dentro da própria. Vamos ver se tem. Então, eu tô achando que eu perdi num dos meus lutes. Tô achando que eu tinha guardado... Ah, não. Tá aqui, gente. Vamos pegar só uma 5 aqui. Tá ótima. Eu podia pegar esse Diplo também. Que nível que ele é? Nível 130. Vamos testar, galera. Quem não sabe, ele doma no passivo. Ó, ele é chato pra caramba. Vamos botar a frutinha nele? Ah, 3%. Não, vai muita frutinha, gente. Vai muita frutinha pra domar essa carniça. Você pode derrubar ali também, tá? Vamos ver se ele demora pra ficar com fome. Porque ele deve carregar peso pra caramba. E é o dinam preferido da medusa, né, gente? O Diplodoco. Hashtag Doma Diplodoco. Mas não, vai ficar me empurrando ainda? Tem um drop amarelo. Vamos ver o que tem nesse drop amarelo. Ah, tem que cuidar que... Ah, meu. Quase eu esqueci. Podia estar com o Danonekos? Podia, gente. Mas como eu falei, preciso... Opa! Lá tem um track bonitão. Vou lá. Ah, uma 12 e uma cela de Pelargornis. Beleza. Uma 12 não. Olha, galera. Lá tem dois... Ah, tem o Anquilo. Farma muita frutinha. E também farma metal. Então talvez seja uma das minhas escolhas. E é mais fácil de domar. Eu acho que eu gostei da ideia do Anquilo. Além disso, é farmar metal pra nós, gente. Ai, ai, ai. Abel, não, 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 não. Ah... Ali tem aquele cara que eu não quero. Vamos ver o nível desse Anquilo. Vamos ver o nível legal. 140. É você mesmo, Anquilo. Já vem aqui. Vem pro pai. Vem pro pai, Anquilo. Vem agora... 9 de dano, gente. Ai, ai, ai. Ele é o X. Agora deu ruim, gente. Esse aqui eu não sei se eu vou conseguir domar, não. Ah, tinha outro. Que nível você é? 4, 5. Não, mas eu quero esse aqui. Eu tô achando que não vai dar a flecha de chega, gente. Porque 9 de dano é muito pouco. Esse X é muito difícil de domar. E você? 45. Você vai ser mais fácil. Acho que eu vou pegar esse cara aqui. Eu vou pegar o Trike primeiro, gente. Não vai dar, não. Tá embalando, gente. Tá embalando. Embala, mas demora! Ah, não pegou. Né, safado? Sai, Abel. Nossa, o outro tá junto. Não tinha visto. Posso bugar os dois aqui, ó. Abelão vai mostrar que é o mestre da Doma sem tre... Não. Não! Não! Ó, ó, ó. E agora? Ai, ai, ai! Ai, 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 gente! Se eu chego, eu vou bugar ele aqui. Eu vou bugar ele aqui, ó. Ai, ai, ai. Vem, vem. Opa, opa. Aí. Ah, não bugou, não. Não bugou, não! É você que eu quero. Dá licença. Será que nós conseguem, gente? Agora eu fiquei preocupado. Comigo mesmo. Caraca, o bicho tá escalando tudo. Que isso? Sai daqui! Nossa, se me acertar aqui vai ser ruim demais. Vou voar lá embaixo. Comer umas carnes, Abel. Ah! Vai, Abelão! Ali, ó. Eu vou ali. Ah! Haha! Não! Cadê? Opa, um bugou lá, ó. Já que não tem tu, vai tu mesmo. Não vou ter fete pra domar essas carniças aí, gente. Já vi tudo. Ó, pelo menos um deles bugou ali. Pra que eu não consigo ver o torpor. Tem que ter feito muito mais flecha. Eu tô com... Não, 31 flecha? Talvez dê. Deixa eu tentar pegar aquele que tá bugado. Acho que vai ficar mais fácil. Não vi o nível dele. Ó, até já desagrou. Eu não vi o nível dele, gente. Mas, ó. Toma! Aí, ó. Na cabeça, gente, do Trike, dá menos dano. Tem que acertar o corpinho dele. 20. Nossa, esse é ruim demais. Mas eu vou deitar, porque tá aqui e é melhor que tá a pé. Nossa, assim não dá, né? Dois não dá também. E parece que eles são mais fortes também. Oh, meu Deus. Cai, bichão. Aí, 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 galera. Assim não vai dar. Depois que eu tiver um, eu pego frutinha pro outro. Olha isso, gente. Para, meu. Que bicharada louca. Aí, agora eu vou pegar os dois aqui, ó. De costinha já era. De costinha já era. Já era, meu filho. Deu pra ti? Tá meio bugado, ó. Ele tá tentando vir aqui. Mas ele vai vir aqui, eu acho. Não, não. Ei, chato, onildo. Não, não. Tá dando pouco dano, gente. Acho que ele... É, nível 45, né? Nada demais também. E você? Você é nível... Tá me batendo ainda, eu acho. Tá me batendo ainda. Vamos comer carninha. Domador de trike. Dois de dano aí, ó. Ah, meu Deus. Ah, tá fugindo já, pelo jeito. Então tá difícil de domar, não. Pro casal já faz filhote, Abel. Pra carregar peso, gente. Nível 20 é complicado. Caiu, caiu primeiro. Vou tentar derrubar os dois, gente. Vou tentar. O que é um peito pra quem tá cagado? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ai, ai, ai. Toma! Perdeu, playboy. Toma, mais dois. Eu vou tentar bugar ele nas árvores aqui, vamos ver. Aí, ó. Olha aí, eu tô muito bugador de dino, gente. Tira no pezinho aqui, ó, gente, ó. Aí, ó. Ha, ha! O mestre das trepes. Também conhecido como Abelão da Trepa Inversa. Aí, gente, ó. Precisa mais nada do que duas árvores. Do pezinho aí, ó. Ah, três flechas só. Meu, tá caindo. Não pode. Três flechinhas só. Pelo amor de Deus. Cai, bicho. Cai. Cai pra nós. Mais uma só. É o que eu te peço. Nunca te pedi nada, Ark. Ah, foi lá do outro ladão, ó. Foi. Caiu! Ha! Ai, ai, ai. Olha aí. Agora, meu bichão chato. Sai daqui, ó. Tá. Beleza. Derrubamos os dois. Com zero flechas. Caraca, não. É bom demais esse anão. Esse anão é ninja. Caraca, gente. Os dois. Deu certinho as flechas que eu tinha. Nunca mais isso. Hashtag o Abel, o Abel. Vamos lá. Posso tirar eles aqui fácil do buraco? Porque nós temos a Souls, tá, gente? Vamos lá. O reino do anão tá bem louco. Que legal que são criaturas S, gente. Então vou dar uma procurada. Depois eu ver o que tem diferente a S. 25, ó. 10% vai comer poucas, então. Vai comer 10, 10. Vai comer 10. Vai comer 10 e vai domar. Aí a gente já leva ele. Eu aprendi a cela dele. Deixa eu ver. Triceratops. Ah, vou aprender agora. Não? Trike, né? Sela de Trike. Vamos lá. Tá domando aqui, gente? Vamos marcar os dois aqui no mapa. Esse e esse. Como é que o outro tá domesticando se eu nem botei fruta nele? Ué? Como o outro tá domesticando, galera? Nem botei fruta nele. Caraca. Vamos lá. Ele é um... É um ovo, gente? O que é que é lá? É um tatu. É um tatu. Ah, é o Diplo. Ah, o outro Trike não caiu não, gente. Ah, ele caiu, mas morreu. O outro Trike foi morto. Provavelmente por essa carniça aqui. Ah, galera. Perdemos 4, 5. Bom, o meu serviço foi bem feito. Agora a gente pode formar muita frutinha pra poder tá domando aquele anquilo também. Aquele anquilo 140 é muito interessante. Porém, né? Dá óleo, água. Pode ser água também. Se você tiver, eu quero. Ah, e tem melzinho aqui também, gente. O melzinho é top. Top pra quê, Abel? Pra pegar o André Ossar que você tem por aqui. Mas eu não vou pegar o mel hoje, não. Vou deixar pra um próximo episódio. Vamos lá, Trikezão. Agora saiu eu e você, Trikezão. Vou pegar bastante frutinha aqui. Já vou pegar as frutinhas. Ih, ó o cobrão vindo lá, gente. Caraca. Meu, que lugar top de fazer base, hein? Vou ter que vazar daqui o mais rápido que eu possível. A galera falou que eu vou fazer base no Titano, gente. O que vocês acham? A ideia é louca, né, galera? Fazer uma base no Titano. O problema é ter que domar o Titano de Paracerto. Eu acho que se tiver. Eu não sei se tem Titano nesse mapa. Talvez não tenha. Que nível você é? 1, 4, 5. Travado aqui, gente. Ai, ai, ai. Nós vamos ter que farmar pra caramba. Doma logo, bichinho. Doma logo. Doma logo que eu quero te levar. Vou ver se é uma cela de Trike. Vamos lá. Vamos pegar aqui uma. Sou 80 ainda mesmo. Tô empolgado. Empolgado demais. Tô com medo daquilo lá. Vamos, bichinho. Vamos, vamos. Vamos lá. Eita. Galera, pra avisar, tá? Às 18 horas sempre tá saindo vídeo, tá? Então, galera que tá perguntando. Todo dia às 18. Ah, vem carvão nessa carniça. Não era bem isso que eu queria agora, agora. Mas é legal saber que tem. Pra cela de Trike tá faltando o quê? Couro. Qualquer bicho que dê couro. Não tem nada pra me matar aqui, não. 90, gente. Tá quase domando. Tá quase domando. O que no nível você é, cara? Nível 150. Ah, ele é territorialista. Esqueci esse detalhe. Ele é territorialista, gente. Então, vambora. Ah, esse aqui não escala. Esse eu tenho certeza que não escala. Esse não escala. Vem, 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 vem. Ah, ele escala. Ah, ele escala. Escala bastante. Deixa eu botar no passivo, bicho. Ah, vai matar meu Trike. Não, não. Não faça isso. Matar meu Trike, galera. Eu não vou conseguir guardar porque tá na batalha. Vamos lá. Então, taca aí, taca aí. Vamos lá, Trike. Vamos lá, Trike. Ah, sem munição. Pera aí. Ah, o Trike vai dar conta, eu acho. Acho que o Trike dá conta, gente. Boa, Trike. Boa, boa. Fica aí, fica aí. Fica aí, Trike. Fica aqui. Cara, ele não morreu por muito pouco. Porém, quando eu tinha a música de batalha, eu não vou conseguir pegar ele. Foi a configuração que eu fiz aí. Ué, deu. Não tá tretando, então. Por que por que não tá tretando? Ah, pega as surtinhas. Vambora. Vambora daqui. Vambora. Pô, 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 pô. Dá licença. Não é a música. Acho que tu vai estar... Estava agressivo. Vamos lá. Belezinha. Ah, tem... Ah, achei que... Bom, vou primeiro levar ele pra pegar a frutinha. O que eu tenho e não tenho mais. Ih, ó, os bichos vindo. Ô, bicharada louca. Sai daqui, sai daqui. Sai daqui. Vai lá na nossa casa. Agora eu vou ver. Vai que dá pra domar o Diplo, né, gente? O Onix tá vindo. Meu, o bicho não desagra, galera. Dá pra domar também essa carniça, né? Com carne no zero? Acho que é. Daqui a pouco eu vou ter morcego aqui na série. Criador de morcego aí, ó. Ei, não tá com fome, ó. Mas é bem chato. Para de empurrar, meu. Trike, vamos lá. Primeira coisa, eu quero a sua cela. Vamos fazer a cela de Trike, então. Trike. Aqui. Puxa. Show. Agora a gente vai ter frutinha. Pra domar aquele anquilão lá. Um, quatro, cinco. Vai ajudar pra caramba. Ah, por favor. Sai daqui, tipo. Aí, ó, galera. Nossa senhora. É, olha isso. Mas é um bicho chato mesmo. Por favor, você poderia sair daqui? Acho que saiu. Agora sim, gente. Aí, ó. Ai, ai, ai. Olha a quantidade de frutinha. Já pegou aqui muito mais. Vamos aumentar um pouquinho a vida dele, né? Porque, não. Mas não adianta, não. Aumentar o peso dele. Ah, vamos dropando isso aqui. Vamos pegar essa frutinha, ó. Já. Dropa isso aqui também. Isso aqui também. Essa frutinha aqui também. Isso aqui, isso aqui. Só porcaria. Vai ser pra ele fazer narcótico a rodo, gente. E, ó. Esse é o Trike S. Então, é o Trike do mod. Ele tem uma coloração diferente. É, vou tentar ver como é que funcionam os atributos dele. Mas eu acho que não deve ser nada de... Muito diferente, não. Eles têm alguns poderes. Mas eu acho que não, gente. Deixa eu ver. X, C, R, não. É o Trike normal. Só uma... É o do... O do mapa que brilha no escuro, gente. Traz o Trike que brilha. Vou guardar esses cogumelos aí, ó. Beleza. Já tenho bastante coisa aqui. Aumentar mais o peso. Nível 20. 20 ver. Eu, anquilo. Tá na reta, já. E sim, a gente pode, ó. Nossa, quanta coisa. Dá pra tudo. Tudo. Show de bola. Pegar mais uma frutinha. Trike bonito! É... Lembrando que, galera, tem um... Os mods estão na descrição, tá? Muita gente perguntando quais os mods. Como é que eu uso esse mapa. Esse mapa, ele vai funcionar somente na Steam, tá? E tá na descrição aí a lista de mods que a gente tá usando. E tem em combo esse mod das criaturas diferentes que é do próprio mapa mesmo. Aí, gente. Agora sim, ó. Agora seleciona aqui, bota 100. Se quiser jogar igual eu, galera, é só baixar aí os mods que estão aí embaixo. 101, ó. Fez até mais. Aleluia, gente. Agora nós estamos bem. Ele upou? Upou. Vou pegar só as sementes que eu quero, porque depois se precisar for plantação, a gente já tem. Ah, mais dois de peso e dropa tudo. Clica aqui e show de bola. Agora já podemos aqui puxar o restante. Nossa senhora. Ah... Olha aí, 500. Nossa, muita frutinha. Agora eu tô feliz. Até que fio eu tô feliz. Vamos pegar aqui, ó. Mais, ó. Mais 500. E aqui, esse aqui é bom. E o resto... Ah, ele pega bastante palha também pra farmar. Isso é bem interessante. Ele tem quanto peso? 570. Pra fazer mais um hortar, gente. Vou fazer mais um hortar. Pra gente produzir em massa o bagulho. O bagulho é louco. Tem a mesa também, que eu acho que eu não vou ter coisa pra fazer. Deixa eu ver. Ah, tem, ó. Fazer a mesinha e botar aqui na rua. E na rua que vai ser dentro depois, né? Essa vai ser a nossa primeira base. Uma base pra... Pra poder evoluir pra ir pro lugar top. Aí, gente, ó. Pra ir mais um hortar. Vou fazer já mais dois aqui, peraí. Olha aí. Dá-lhe o pá. Por que você está upando, Abel? Porque nós estamos fabricando narcóticos. E isso faz upar bastante. Ah... Minha velocidade tá quase no que eu preciso. 130. Show de bola. Agora vamos colocar aqui. Olha que bonitinho que fica, gente. Ah, achei que eu já estava com os dois. Olha que bonitinho que fica. Aí, beleza. Agora a gente divide a nossa produção. 200 aqui. 4 aqui. Que bela divisão. Só não sei como é que eu estou de carne podre. Se eu tenho bastante carne podre na geladeira. 102. É, não tem muita, não. Não tem problema. A gente divide 50, 50. Fazer mais 100 narcóticos aqui. Aí, ó. 51. E aqui a gente vai pegar... Óbvio que vai pegar também mais frutinha agora. Olha onde é que tá meu bicho lá. Meu, mas que carniça esse diplo, meu. Só não vou te matar porque você tem muita vida. Senão eu te mataria. Ah, boa dica pra... Carregar seus dinos. Carregar seus dinos pesados. Pega o diplo e fica empurrando. Fica algum estego. Podia ficar bravo com ele. Ele não vai bater, não vai dar dano. Então, teoricamente, as criaturas não atacam ele por causa disso, gente. Porque ele não dá dano. E aí, delícia. Mais peso. Mais palha. Estou de bola. Vou dar pra essa frutinha aqui que eu não vou usar. Beleza. Olha a diferença que fez o nosso farm em domar um trike 20, galera. Por isso que às vezes eu digo pra vocês. Não fiquem procurando as criaturas em uma mais alta no início. Porque uma criatura de nível 20 já vai te ajudar muito mais que pegar as coisas na mão. Qualquer tipo de criatura de farm. Então, por isso que é bom. Vamos botar aqui. Botar aqui. Mais 200. 200. Isso aí. E faz. Mais 50. 100. 170. Quase 200 flechas que a gente vai ter. Deixa eu produzir aqui. 42. Olha que bonitão, gente. É bonitão, né? Bicho bonito e brilha no escuro. Esse é o mais importante. Brilhar, brilhar. E estrelinha. O que eu queria fazer? Que não era mentira? Não, não era parede, não. O que é isso aqui? Ah, é a mesa de trabalho dos anões, gente. Ela é diferente também. Flechas, gente. Eu quero produzir muita flecha. Pra gente poder já fazer os narcóticos. Vamos fazer então... Fazer 100 agora. Acho que vai ter tudo aqui. Aí, gente. Se mais, salvando vidas. E já vamos pegar os narcóticos também. Eu acho que sem flechas eu consigo derrubar lá o carinha. Vamos ver se eu tenho mais aqui. Mais 10. Mais 25. 81. Daquele dano, né? Será que eu consigo fazer a lupa? Será que eu consigo fazer a lupinha, gente? A lupa serve pra gente ver os status do Dino. O torpor dele. Lupa nele. Acho que eu não vou ter, não, pra fazer. Deixa eu ver. Botando obsidiana e cristal. Cristal tem do outro lado ali. Do lago ali. Não é difícil conseguir, não. Será que o bicho quer comer? Está com 6.4 já. Se quiser comer alguma coisa, eu deixo. E você, upou? Bora, meu filho. Bora upar aí. Mais peso. Está nos ajudando pra caramba. Formador de fruta. Vamos botar as sementes aqui na geladeirinha. Já vai ajudar bastante. Pra não estragar. Lembrando, tem que ter também fósforo na geladeira, tá, gente? Guardar. Já temos uma celinha de pelar gornis. Então, teoricamente, era pra ter removido as celas de... As celas de voadores do mod. Deixa eu guardar tudo aqui dentro. Eles dão uns comandos pra você remover. Ah, pra não ficar aparecendo cela que você não vai usar, né? Pelar gornis é voador também. Beleza. Está fazendo já sedativas? Tá. 80 flechas sedativas. Será que vai, gente? Será que nós consegue? Opa, esse aqui não tem nada. Mais um nívelzinho pra nós. É assim que eu gosto. Que imagina. Produzindo flecha, produzindo narcótico. Tudo dá XP. Ah, estamos com a velocidade boa, estamina boa. Um pouquinho de peso, um pouquinho mais de vida, então. Um pouquinho mais de fita. Bom, valeu. O perão vai se carregar bastante pedra. Tem que fazer um teste. Vamos ver quantas pedras ele consegue carregar. Beleza. Vamos pegar aqui. Ah, burro. Colocando pedrinha nele. 162. Duas. Poucaína, né? Também, né? Pesso poquito. Ahn... Olha lá, olha lá. Ih, o Estego ficou bravo com algo. Ah, o Onix. Agora vamos ficar brigando ali eternamente. Caramba. 116 sites sedativas, gente. Está ótimo. Está ótimo, por enquanto. Lá tinha um tatu, né? Mas estava numa situação não muito feliz na vida dele. Ahn... Olha aí, gente. Já... Não, o peso quase não mexeu. Ah, mexeu. 215. Mas dá para levar muito mais pedra do que eu tinha antes. Bem melhor. De bola. Aqui também. Vai, vai, vai. Passando. Oh! Aí. 164. E o peso dele... É, foi no limite. Vou levar as pedrinhas, gente. É melhor. Mas é nível baixo. Nível carniça. Porque para fazer aquelas paredes ali, é bastante pedra e metal, tá, gente? As paredes do mod aí. Tá vendo? Deixa eu ver se consigo fazer aqui as do arvore. Fazer mais delas. Fazer mais 10. Não vai ter metal. É, tá faltando metal. Vai 5... É, vai 5 metal em cada. Não vai muito, não. O Anquilo vai salvar a nossa vida também. Certeza disso. Vou mostrar mais uma ferramenta, então, aqui que nós temos do... Do S+, tá, gente? Que é o Home Tool. Home Tool, você vai pegar ele na mão, segura o R. Basic Transfer. Botão direito, você escolhe o Tricera. E botão esquerdo, você coloca num dos seus locais. Aí, seu dino tá vazio. E tudo que tava nele, agora tá lá dentro. O que é bom demais pra nós. Deixa eu arrumar minhas coisas. Deixa eu arrumar aqui meu crossbowzinho. Crossbowzinho pra nós. Ah, reparar. Beleza, vamos reparar esse aqui. Ah, já tinha um aqui. Não, é que esse aqui tava inteirinho. Não tem problema, não. Até minhas carnes tão aqui. Viagem é essa, não. Viagem é essa. Aí, temos dois crossbow agora. Ah, vem pra cá, carnes. Não vem, vem. Eleitoral que eu não tô usando. Petróleo. Metal, acho que tá bem pouco, né? Deixa eu ver na forja. Tirei a forja daqui. Tá anoitecendo já? Ah, mas é o seguinte, galera. Pra não ficar muito extenso o vídeo, vamos ficar hoje na doma do nosso Triceratops. E o próximo vídeo, eu vou lá domar aquele Ankylo 145 que eu vi. Que vai nos ajudar pra caramba pra pegar metal. E também, claro, pra gente poder... Tá farmando outras coisas. Até como frutinha mesmo. Como ele é nível alto, ele vai ajudar bastante. Então, galera, espero que tenham curtido. Deixa o like, compartilha o vídeo. Se inscreva no canal. Anonbel. Vamos que vamos, galera. Valeu, falou!